Música No ar, o programa Bom Dia Ministro A Operação Carro-Pipa, ela continua acontecendo Ela tanto é feita, em muitos casos, pelo município, como pelo governo do estado E o governo federal faz a ação da Operação Carro-Pipa através do exército O exército que está fazendo esta ação Nós tínhamos 4.746 carros-pipas contratados pelo governo federal Fazendo as ações emergenciais para o fornecimento de água E esse número foi ampliado Agora, semana passada, nós estivemos na reunião do Conselho Deliberativo da Sudene E a presidenta Dilma, então, anunciou uma ampliação do programa Carro-Pipa A parte que diz respeito ao governo federal Serão 6.170 carros-pipa atendendo essas ações emergenciais Já tem muita cisterna que foi instalada Mas tem a previsão de ampliação Serão, até julho deste ano, 130 mil cisternas a mais Que serão instaladas Até o ano que vem serão mais 240 mil cisternas Então o programa das cisternas continua de fato Tanto o Bolsa Estiagem como o Garantia Safra Eles vão persistir até o momento em que a seca durar Nenhum agricultor vai ficar sem receber o Garantia Safra Se o município ou o agricultor não aderiu ao Garantia Safra Aí ele recebe o Bolsa Estiagem Porque o Bolsa Estiagem, quem é que tem direito ao Bolsa Estiagem? O agricultor familiar que tem a sua declaração de aptidão Que não tenha feito Garantia Safra E que esteja inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal E tenha renda de até dois salários mínimos Então, mesmo que ele não aderiu no Garantia Safra Ele vai receber o Bolsa Estiagem Que é um valor um pouco menor Mas ele não fica sem receber nada Nós disponibilizamos 18 bilhões de reais para o Pronaf Ele tem linhas para custeio da Safra e linhas para investimento A linha de custeio, as taxas de juros variam de 1,5 até 4% de juros ao ano Se a nossa inflação está aí na faixa de 5, 5 alguma coisa A taxa de juros é abaixo da inflação Consequentemente, o governo subsidia para o agricultor a diferença da taxa de juros E ele tem na linha de custeio, portanto, condições de ampliar a sua produção Se ele amplia a sua produção, além de estar produzindo mais alimentos Para consumo da população brasileira Mais alimentos e com melhor qualidade Ele também aumenta a sua renda E nas linhas de investimento Aí ele tem até 10 anos para pagar Então nós temos mais de 4 mil itens financiáveis No Pronaf Mais Alimentos, que é a nossa linha de investimento E ali a taxa de juros é de 2% ao ano A outra coisa que nós estamos discutindo Para a formatação de um grande programa É aquilo que a gente poderia chamar de um programa de recuperação Ou de reestruturação produtiva do semiárido Porque, infelizmente, essa seca Ela fez com que a gente perdesse muita coisa Que foi construída nesses últimos 10 anos Muito do crédito do Pronaf, do Pronamp Que o agricultor tomou Ele perdeu nessa seca Então nós vamos sim apresentar um programa de reestruturação Quando? Ele vai ser para quando a chuva chegar Enquanto a chuva não chega, nós vamos continuar com as ações emergenciais Do que vai constar esse programa em linhas gerais Na medida que ele ainda não está totalmente formatado Mas está em discussão E nós não vamos elaborar só da nossa cabeça Nós estamos ouvindo os governadores Os secretários estaduais de agricultura Onde estamos discutindo justamente aquilo que a gente chama De política de reestruturação produtiva do semiárido E uma política permanente de convivência com o semiárido Nós vamos, obviamente, ter que oferecer linhas de crédito Muito especiais e muito subsidiadas Para a recuperação do rebanho, fornecimento de sementes E uma política permanente para a forragem dos animais